Viu? Maravilha então, conhece a cobra aí. Aí pessoal. Ah, bota o psilídeo, leucuros. Filma aqui, Nath, filma aí. Aí pessoal, ó, uma jararaca. Uma espécie de jararaca, malha de sapo. Ele chama de malha de sapo, interessante. E essa, eu sei que é perigosa. Meu irmão, olha o medo do cara, ó. Um pouquinho perigosa, mas aí, ó, estamos tentando aqui. Eu não tenho experiência com esse tipo de animal. Me dê a pai, eu vou tentar pegar ela com a pai, jogar no balde. E aí tampar o balde e soltar longe daqui. Ó, não tem experiência nenhuma. Vou tentar. Tá nervoso pra caraca, repara o nervosismo do cara. Olha. Meu irmão, se assoprar no ouvido dele, ele faz nas costas. Moisés, cara, você foi muito legal nesse resgate aí, bicho. Mas o medo é natural, Moisés. Até quem tem experiência fica com medo. Fica tranquilo aí, tá? Ó, pessoal. Eu vou com uma pá. Olha lá. Eu vou com uma pá. Isso foi legal. Muito prudente. A gente me filmando. Aí, pessoal. A inspiração do ganho. Jararaca, Marias de Sapo. Ela é a responsável por mais de 90% dos acidentes com animais peçonhentos na região norte e nordeste. Se você considerar... Tampa. Se você considerar o montante total de todas as jararacas. Essa aí... Vamos lá, cara. Essa não vai ser morta. Essa eu vou jogar longe, né? Essa altera longe. Já que eu tenho muitos animais. Tenho cachorro, tenho galinha. Né? É isso. Só agradecer aí ao grupo... Olha que legal, cara. Por me trazer essa consciência da importância de preservar esse animal. Eu não nego a ninguém. Eu tô com muito medo mesmo. Vamos ver essa altura. Bom, pessoal. Nota que o balde tinha a tampa azul e esse tá com a tampa branca. A área de mata, né? Então temos a nossa amiguinha. Nossa... Nossa linda. Aí foi o grande erro do Moisés. Ele tá abrindo pelo lado errado. Não pode abrir pra aquele lado. Nunca. Porque você não sabe se ela volta em você. Ali ele deu mole, entende? Ó. Pode chegar mais perto que ela não vai. Ó ela lá, ó. Ó ela aí. E agora nós vamos fazer a soltura dessa criaturinha braba aí. Olha aí. Vamos lá. Olha lá, Nani. Vai lá lá. Olha aí, pessoal. Fizemos a soltura na mata. Pronto. E agora ela vai seguir o rumo dela armada. Sem o risco de causar nenhum acidente. Pronto. Isso aí. Beleza? Beleza, Moisés. Cara, eu tô muito satisfeito. Muito feliz. Veja. A gente geralmente não coloca aqui no canal a imagem de alguém pegando a cobra na mão, etc. Até pra não causar problemas. Mas, nesse caso, foi extremamente necessário mostrar como ele fez o resgate. E foi legal. Foi bem sucedido no final das contas. Eu fico muito contente, porque Moisés, ele tem ali uma criação de galinha, ele tem criação de vários animais. E a cobra, neste caso, seria um grande problema. Porque ela, bom, ela foi pra lá pra comer a criação. Todo mundo sabe disso. Mas, cara, ô Moisés, maior orgulhão de você, cara, você tá participando lá do nosso grupo, que é o nosso grupo do Face, que é o maior grupo do mundo na língua portuguesa de estudos de serpentes, e o nosso canal aqui, que é o maior canal do mundo em estudos de serpentes. Já olhei pela gringa toda aí, não existe nenhum canal igual o nosso. Você tem um canal de pessoas pegando bicho, etc., fazendo apresentação, até gigantescos canais, como o Zoopark, etc., mas que não tem o objetivo de estudar esses animais. Nós aqui temos esse objetivo, e você faz parte desse grupo, você é mais um. Muito obrigado. Muito obrigado por você ser mais um. Então, assim como todos nós aqui, quando as pessoas me parabenizam pelo crescimento do canal, eu sempre digo parabéns pra você, porque eu não fiz nada sozinho, cada um aqui contribuiu, e eu tenho certeza que cada um aqui, de vez em quando, tá dando aula sobre ofídeos e preservação ambiental. Parabéns pra você também, que acompanha o canal aqui, muita gente que matava os bichos e não matava mais. Mas eu quero falar um pouco sobre a Botopsleocurus e sobre aquela situação. Bom, vamos lá. Qualquer pessoa pode fazer o resgate? Sim, o ideal é que você chame bombeiro, né, ou alguém mais especializado. Às vezes, e muitas das vezes, aquele alguém que deveria ser especializado não é tanto. Qual foi o grande erro ali do Moisés, querido Moisés, grande amigo agora? Ele abriu a tampa equivocadamente. Você notou que a tampa era azul, depois ficou branca, provavelmente ele testou uma tampa e a outra. Mas claro, ela tava cantinho, no cantinho, no canto, né, na hora de trocar a tampa não deve ter sido muito problema. Mas na hora de levantar a tampa, é um problema. Você nunca pode levantar virado pra você, porque ela pode dar um bote na tua fuça. E aí vai sair do eixo, situação que não era pra sair, né. Ou seja, sempre abrir pelo lado oposto, pra que você tenha um escudo, uma proteção. Botem isso na cabeça de vocês, tá bom? Claro que nem em todo lugar você vai poder chamar o bombeiro e etc. E veja, ele foi super prudente, porque ele usou uma pá, aonde ele conseguiu uma distância. Mas mesmo assim, estava nervoso. Veja, eu sou especialista em serpentes. Já peguei um monte de serpentes, fiz muito resgate. E mesmo assim, mesmo eu que sou especialista, quando eu vou fazer um resgate, fico muito, muito atento na hora de pegar o animal. E fico nervoso também, porque isso é natural. Eu fiz um vídeo aqui, entrevistando a Davina Falcão, que é uma especialista em serpentes em Portugal. E ela estava me contando que ela estava segurando uma serpente não peçonhenta na mão. E quando aquela serpente não peçonhenta mordeu a mão dela, ela tremia. Por que isso acontece? Acontece porque está dentro do nosso genoma. Isso é nosso instinto, da nossa genética está escrito. Tenha medo desses animais. Mesmo ela sabendo que aquele animal era um animal não peçonhento, ficou tremendo. Isso é natural. Faz parte do nosso decorrer evolutivo, onde evoluímos com a presença desses bichos. Isso é natural, ter medo. Especialistas têm medo. Aquele que não tem medo é que é o perigoso, porque ele pode acabar sofrendo um acidente. Então você está de parabéns, viu Moisés? Bom, essa é uma jarará que ele chamou de malha de sapo. É uma botopsileucurus. Ou cauda branca. Bom, a gente sabe que as botops, no geral, nascem com uma cauda diferenciada. A coloração é diferente. Isso para fazer uma coisa chamada engodo caudal. Onde ela fica assim com a caudinha, e aí o lagartinho, ou sapinho, que vem comer aquele vermezinho que parece a cauda, acaba tomando uma trauletada. As botops costumam fazer essa variação ontogenética. Ou seja, quando elas são filhotinhos, elas comem insetos, comem anfíbios, comem lagartinhos. E depois, quando elas crescem, elas acabam comendo mamíferos. Ele disse ali que ela é uma jararaca responsável por 90% dos acidentes. Bom, quando a gente fala isso, a gente engloba todas as jararacas. Ou seja, a gente chama todas as botops de jararacas. E sim, as botops, no geral, são as que mais causam acidentes. E principalmente a botops jararaca e a botops atrox. Aí vem a parada da botops leucurus, porque ela causa também acidentes. Mas, segundo o próprio Clinical Toxinology Versus, ela não tem uma peçonha tão poderosa quanto a peçonha da botops jararaca. Faltam estudos clínicos. Ela é uma serpente que tem tamanho interessante, tá? Ela chega aí ao 1,20m, mas já foi relatado pra botops leucurus um tamanho de 1,95. Ou seja, maior do que, por exemplo, uma urutu cruzeiro. Legal pra caraca, né? E muito bom esse registro aqui. Eu tenho poucos registros de botops leucurus. E não para por aí, não. Porque ela é a jararaca da Mata Atlântica do Nordeste. Olha que legal. Inclusive, em inglês, ela é conhecida como Lance Red. Lance Red da Bahia, né? Lance Red Bahia. Ou seja, é algo cabeça de lança baiana. Por quê? Ela é uma jararaca que acontece lá, na Mata Atlântica. Não é na área descampada, não é na área mais sertão, mas sim na área de Mata Atlântica. E não para por aí, porque ela tem se expandido. Assim como a botops jararaca, que é uma das serpentes aqui, características do Sudeste, que tem se expandido conforme há desmatamento, né? Ela gosta muito dessa parada de roça, onde você tem criação de gado. E criação de gado demanda ração. E ração atrai roedores e atrai as botops de jararacas. No Nordeste, a mesma coisa. Você tem, no caso, onde a Mata Atlântica, que está sendo desmatada, você tem uma certa expansão numa área que seja mais rural, ali para a botops leucurus. Interessantíssimo isso, né? Bom, sobre as ações clínicas, e aí a gente pressupõe que as ações clínicas sejam basicamente as mesmas da botops jararaca, mas a gente não tem dados suficientes. Eu estou falando embasado pelo próprio Clinical Toxinology vs. E aí, quando você vai fazer uma análise sobre miotoxidade, que é a ação da peçonha sobre a musculatura esquelética, demonstra não ser muita coisa. Mas como o grupo das botops possui miotoxidade, a gente assume que ela pode ter miotoxidade. Sobre a coagulopatia, também os estudos clínicos não têm demonstrado que ela faça, sim, essa coagulopatia que faz a botops jararaca, mas a gente assume que possa fazer. Assim, para necrose também e para um problema renal. Existe a possibilidade e a chance de óbito também é real. Pois bem, a gente faz por similaridade. Mas, se você pegar lá o Clinical Toxinology vs. não coloca ela como tão preocupante quanto é a botops jararaca, sacou? Bom, pelo menos por enquanto, porque se ela está se expandindo, pode sim ocasionar grandes problemas. Lembrando que, como ele disse, as botops, no geral, são causadoras de 90% dos acidentes profíticos no Brasil, sendo das Cascavés 7%, no final de contas, elas têm chocalho, né, e avisam antes, e Surucucu Pico de Jaca 2,9% e Coral 0,1%. Ah, e falando nisso, cara, olha a minha camisa aqui da Surucucu. Está aqui na loja do canal, cara. Depois dá uma olhada lá, tem um monte de camisas maneiras, cara. Aproveita para você dar uma olhada lá, porque essa aqui, essa aqui, a preta, ficou com uma qualidade perfeita, né? Surucucu Pico de Jaca. E para fechar aqui, Moisés, parabéns. Deixa eu colocar aqui a máscara da Balboa para o Moisés. Moisés, cuidado. Na hora de fazer resgate, na hora da soltura, tá? Foi o único vacilo que você deu. E sim, tenha medo. Sempre tenha medo. Se você não tem medo, é porque algo está errado. Ou algo vai dar errado, meu irmão. Porque o nome já diz. Acidente. E merdas. Bom, merdas acontecem. Tenha sempre muito medo, fascínio e respeito na hora de fazer um resgate. Mas lembre-se, você pode fazer o resgate e o resgate, na soltura, deve ser feito em uma área onde não é povoado. Beleza? Ok, meu irmão. Então, Suiz, Fiocruz, Butantai, Semibinho, Ibama, Ciência. Ciência, meu irmão. Que é um canal de ciência. Família. E aí, Moisés e a Bótropse Leoporos. Bambu de Há! Há, 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 há. Há, 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 há. Nordeste. Tão. Ó. Aí. E aí. Mó. Essa não vai ser mó. Essa eu vou jogar longe. Nessa, é lá longe. Já que eu tenho muitos animais, tenho cachorro, tenho gargadinha. É isso. Agradecer aí ao grupo por me trazer essa consciência da importância de preservar esse animal. Eu não nego a ninguém. Eu estou com muito medo mesmo.